E são tantas as opções de panelas no mercado que o cozinheiro de primeira viagem pode ficar sem saber qual escolher, né? Foi pensando isso que nós convidamos o professor de gastronomia da Unopar, o professor Pedro Iutaca, que vai indicar alguns tipos de panela que você precisa ter na cozinha para preparar diversas receitas. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gila. Prazer recebê-lo novamente, viu? Bom, a gente tem aqui alguns dos tipos de panelas. Isso. Cada alimento precisa de uma panela diferente, professor? Não necessariamente. Alguns alimentos sim, outros não. De modo geral, aqui nós temos as panelas que quase todas as donas de casa têm em casa ou quem gosta de cozinhar. E alguns alimentos pedem algum tipo de panela específico, mas de modo geral pode-se utilizar todas para qualquer alimento. Tá certo. Vamos começar então, professor? Com essa daqui, deixa eu mostrar aqui para os meninos. Qual panela é essa? Essa é uma panela de cobre, bastante utilizada hoje, mais para decoração. Essa panela, hoje em dia, não é muito utilizada para cozinhar. Por quê? Descobriu-se que o cobre faz mal. Ela é externo, a parte interna é externa de cobre. Quando você quer utilizar uma panela de cobre, tem que ser a parte externa de cobre e a parte interna de atos inox. São panelas importadas, tem um valor um pouquinho... E ela faz alguma diferença, professor? Ela é muito boa. Ela aquece muito rápido e mantém a temperatura por um bom tempo. Ou seja, dá para deixar lá na mesa... Dá para deixar na mesa e ela economiza o gás ou... Ah, é? A energia que você utiliza. Só que é um pouquinho mais cara. Um pouquinho mais cara. Essa aqui não pode ser utilizada mais. Essa aqui é só para decoração. Só para decoração. Mas aquela que tem o alumínio dentro da... O alumínio, a sinox, pode ser usado. Bacana. Essa daqui, professor, deixa eu ir nela. Essa panela aqui é uma panela de... Geralmente ela vem de Minas Gerais, é uma panela de pedra sabão. Mais pesada. Mais pesada. Você pode ver que ela é porosa, ela tem algum... A gente consegue ver alguns furinhos dentro. Ela não é igual as outras, né? Tem que ser higienizado muito bem depois que você faz o uso dela. Quando a gente compra ela, tem que ser feita uma cura, passar o óleo, deixar ela com água dentro de um forno, pelo menos duas horas, alguma coisa assim. Para poder tirar bem. Para poder tirar bem, se tem algum resíduo. E depois, quando você utiliza ela, lavar bem para não ficar nenhum resíduo. É uma panela muito boa para a gente trabalhar com cozidos em geral. Cozidos em geral? Cozidos em geral. Desde sopas, carnes, até o arroz. Ela tem algum... Ela transfere um pouco de cálcio para o alimento e isso ajuda... Faz bem. Faz bem para a saúde. Só que ela é boa para permanecer o alimento quente, igual essa daqui de cópia? Ela mantém. Ela demora um pouco para aquecer, mas depois que ela aquece, ela mantém muito bem. Só não manter o alimento depois de preparado, muito tempo dentro dela. Fazer a retirada. Mas isso não é bom para nenhuma panela, né? Para nenhuma panela. Isso, na verdade, uma nutricionista pode explicar melhor que nenhum alimento deve ficar no recipiente de preparo. Ótimo. Essa daqui, professor? Essa é uma panela de ferro. Só lembrar, Larissa, essa panela de ferro e a de pedra e sabão, pode ver que elas estão com cabo de madeira. Se a gente tem uma panela de ferro com cabo de ferro, ela aquece e você não tem como segurar. A panela de pedra e sabão é a mesma coisa. Então, tem que ser um cabo de madeira. Lembrar que na cozinha profissional, industrial, o restaurante não pode ter madeira dentro da cozinha. Ah, não pode? Não pode ter nada de madeira. E daí como é que fica? Tem que ser de ferro. Aí tem que pegar com pano. Aí tem que ir cantando com o protetor. Aí a dona de casa sempre procurar por essa com cabo de madeira, né? Que é mais fácil para manutenção. Essa panela de ferro é bem antiga, já está bem utilizada. A panela de ferro, muito antes dos estudos comprovarem que o ferro também faz bem e vai para a comida, ela transfere um pouco para a comida, já é utilizada desde os nossos avós ou bisavós. É uma panela muito boa. Ela também demora muito para esquentar, demora um bom tempo, mas depois que aquece, ela aquece por igual e é muito boa para fazer cozidos. O problema dela é que algum tipo de alimento, ela pode escurecer ou mudar a parte organoléptica, que é a parte de sabor. Então, geralmente a gente utiliza mais para cozidos, carnes que tem... E qual que é a diferença, professor? Que você falou que as duas dá para cozido, mas qual que é a diferença dessa para essa? Tem alguma? A única diferença mesmo é a questão do material. A panela de ferro, ela aguenta um tempo mais, porque a gente pode colocar ela também na brasa. Você pode colocar ela dentro de um fogão a lenha, no forno a lenha, você pode colocar a pedra sabão. E a pedra sabão tem que tomar cuidado. Depois que utilizou, tem que esfriar bem para colocar em água, senão ela pode quebrar, pode trincar. Então não é legal. Mas essa aqui ela é mais indicada, então. Ela é mais indicada. É uma panela mais fácil de achar. Essa panela aqui é mais em lugares turísticos ou lojas bem especializadas mesmo. A gente vê muito em restaurante mineiro, realmente, para decoração. Essa panela mesmo é de Minas Gerais. Bacana. Essa daqui, professor? Essa aqui é uma panela antiaderente, mais conhecida como teflon. Na verdade é uma frigideira estilo lock, que é a frigideira chinesa. Mas tem panelas, frigideiras, leiteiras, todo tipo de utensílios na cozinha com antiaderente. A vantagem dela é que você não precisa colocar muita gordura. Não precisa colocar nem azeite, manteiga, óleo. Com pouco ou nenhum tipo de gordura, você consegue fazer um alimento. Ou seja, é mais saudável. É mais saudável. Porém, os estudos dizem que ela, na verdade, é um material, é um plástico. São vários materiais, mas em cima tem uma camada de plástico. Se você arranhar ele, ele pode desmanchar e pode vir para o alimento. Outros estudos não comprovados ainda dizem que pode ter alguma coisa cancerígena. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, não raspar, utilizar então uma espátula de plástico ou de silicone. Aquela de silicone agora, né, que é mais fácil de... A vantagem dela, ela não gruda e ela evitar o quê? Lavar com alguma coisa abrasiva ou raspar. Sempre na hora de lavar. Sempre na hora de lavar com muito cuidado. Uma esponjinha do lado mais macio. Bacana. Para a gente também ter a panela por mais tempo, né, professor? Uma panela costuma durar quanto tempo na cozinha? Olha, depende do uso. Em média, é uma panela bem cuidada, pode durar aí 5 anos, 10 anos. Dependendo da panela... Tem panela aqui que passa de geração para geração, né? É da minha mãe. Ah, então... Ela é da minha avó e está na minha mãe. Já é de geração para geração. Então, acho que eu tenho pelo menos 50 anos. Essa panela é minha também, ganhei. É uma panela que já tem uns 10 anos. Olha só, e dura muito mais ainda, né, professor? Bem cuidada, vai durar muito. Bom, opa, quase derrubamos aqui. E essa daqui, professor? Essa panela é uma panela mais moderna, né? É uma fundo triplo, a gente pode ver aqui. Você pode sentir o peso também, a diferença é mais pesada. É o fundo triplo, tá? Ela é de inox, aço inox, escovado aqui. É uma panela que a gente evita fazer fritura. Por quê? Por quê? Elas são 3 camadas, então ela demora muito para aquecer. Quando ela aquece, o alimento, quando ela aquece a panela, ela vai aquecer o alimento, ela pode passar e queimar. Você não consegue... Não tem controle. Até tem o controle, mas você tem que tomar muito cuidado, você tem que pegar o jeito de controlar. Tem que pegar o jeito da panela. Então, para a fritura, não há panela indicada. Marinheiro de primeira viagem, então? Tomar cuidado. Uma vantagem, depois que ela aquece, se você souber trabalhar, ela não gruda o alimento. Ela é muito boa, hoje em dia, para você trabalhar com tudo. Porém, fritura evita-se. Outro ponto que tem que tomar cuidado, depois que você lava, utiliza e lava, secar em seguida, porque senão pode ficar alguma mancha por dentro. E pode prejudicar isso? Pode prejudicar. Essa panela, você tem que lavar ela e colocar água e ferver ela de três a quatro vezes. Ferve uma vez, descarta, lava, ferve. Isso na primeira vez? Na primeira vez, isso. Para você eliminar o níquel, que é um elemento que faz mal à saúde. Então, na primeira utilização, quando você compra uma panela, você lava e coloca para ferver. Três vezes? Três a quatro vezes no mínimo. Jogar água, lavar. Isso. Para a fritura, então, professor, qual é o indicado? Para a fritura, a gente pode utilizar o alumínio ou o ferro. Tanto faz? Tanto faz. Essa é o alumínio? Essa é a panela mais comum que a gente encontra na cozinha. Uma panela que você encontra em qualquer estabelecimento, supermercado e tal. Uma panela de baixo custo. O custo dela é baixo, por isso que tem uma saída muito grande. Porém, uma panela tem que tomar muito cuidado. Ah, é? Por quê? Porque o alumínio, se você trabalhar com uma colher de um material abrasivo, um aço inox, um ferro, uma coisa, ela vai passar para o alimento do alumínio. Então, você tem que tomar muito cuidado. Um exemplo, se você está fazendo um molho branco, um bechamel, com um fuê, que é aquele batedor de arame, se você raspa, 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 ela solta o alumínio, chega até a escurecer um pouco o molho. O molho branco não fica mais branco. Ou seja, o ideal para trabalhar com ela, então, também são aquelas espátulas de silicone e em casa pode ser com a colher de pau. Em instalantes a gente não pode utilizar, mas em casa pode ser a colher de pau. Quando você lavar ela, Larissa, tem que tomar cuidado para não utilizar também um bombril ou uma palha de aço ou um abrasivo. Por quê? Ele vai soltar, ele vai tirar uma película que existe na panela e essa proteção vai ser retirada e ela vai passar para o alimento. A dona de casa tem maneira de ficar areando a panela, né? Essa daqui não é indicada. Tem que ficar ela feia mesmo. Tem que ficar, é. O feio é o saudável. É o saudável. É o saudável. Existem também outros tipos, né, professor, de panelas, né, que a gente não trouxe. Só, desculpa, lembrar que eu esqueci de falar, quando a gente utiliza também algum meio ácido, vinagre ou limão, ela escurece a panela. Também deve-se evitar utilizar meio ácido na panela de alumínio. E se escurecer? Se escurecer, você tem que manter ela escura. Deixa assim. Deixa assim, é mais saudável. Melhor limpar, né? Não mostra para limpar e utiliza assim mesmo. Agora, existem outros dois tipos de panela. Se eu não tenho aqui, é uma panela de vidro, é muito boa. O problema é tomar muito cuidado para não derrubar, não bater, não colocar ela quente em cima de algum material frio, que ela pode trincar. Mas é uma panela muito boa. Ela mantém, ela aquece rápido. É uma panela boa para fritura, para cozidas e frituras. E você pode ver também o alimento sendo feito ali dentro. No vidro, você pode utilizar o mesmo óleo por três ou quatro vezes. Olha, ela não... Não, ela não oxida, desde que você trabalhe da maneira correta. E ela não transfere nenhum elemento, já que o vidro é mais puro, vamos dizer assim, não transfere nada para o óleo e nem para o alimento. Mas também tem um preço um pouquinho mais acima. Um pouquinho mais acima e é difícil de encontrar. Eu mesmo, ultimamente, não tenho visto. E qual é o outro tipo de panela? Nós temos a panela de cerâmica. Uma panela de cerâmica. As novas são boas, não tem problema nenhum. As panelas, a partir... Antes dos anos 80, tem que tomar muito cuidado com a cerâmica. Porque ela pode também passar algum tipo de produto químico para o alimento. E nós temos a panela de amalga. Que é aquela panela antiga esmaltada. Aquela panela também é muito boa. Porém, tem que ser as mais recentes, as mais novas. Dos anos 80, um pouquinho. O esmalte não é muito bom. O esmalte pode ter algum produto que passe pelo alimento. Produtos mais pesados. Como chumbo, cádio. E hoje a nossa geração prima por saúde, né, professor? É bom a gente sempre tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado para não utilizar a panela achando que vai ter um benefício e vai ser o contrário. Ela vai trazer um malefício para a sua saúde. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua presença. Agradecer também ao Nopar por ter liberado, viu, professor? Obrigada pela presença. E aí E aí E aí